Amados irmãos e amadas irmãs, antes da proclamação do Santo Evangelho, eu quero te pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos fazer a oração do dia de hoje. Senhor Jesus, vinde em meu auxílio, em meu socorro, e retire de mim todo o meu cansaço e toda a minha fraqueza. Esteja sempre presente na minha vida, me auxiliando, para que eu possa carregar o meu fardo, e que eu possa alcançar a graça de ter um coração manso e humilde como o teu, Senhor. Seja para mim, Senhor, o caminho, a verdade e a vida, e que eu possa encontrar em ti o verdadeiro descanso para a minha alma. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. E agora vamos ouvir o Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós, que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor Amados irmãos e amadas irmãs, eu só quero te lembrar mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Amados irmãos e amadas irmãs, isso só vai demorar 10 segundinhos, e é muito importante para o crescimento do canal, pois quando você se inscreve, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, o Youtube mostra o nosso canal para novas pessoas, e isso faz com que nossos vídeos alcancem um número maior de pessoas. Se inscreve aí, vai, é rapidinho! Amados irmãos e amadas irmãs, essa palavra do Evangelho de hoje é um convite para todos nós, que estamos cansados sobre o peso do nosso fardo, e não podemos deixar de aceitar este convite de Jesus, quando Ele mesmo nos diz, vós estáis cansados, e nós precisamos ir ao encontro de Jesus, porque Ele está nos convidando, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Eu sou o remédio que você está precisando, para curar todas as suas aflições, todas as suas angústias, para curar as dores da tua alma. E pode ter certeza, amados irmãos e amadas irmãs, Jesus Cristo é o melhor remédio que você pode dar, tanto para o seu coração, quanto para a sua alma, pois somente em Jesus Cristo nós poderemos encontrar o verdadeiro descanso para o coração e para a alma. E quantas vezes nós sentimos um esgotamento físico, um cansaço total, durante o nosso dia a dia, às vezes até mesmo pelas nossas insatisfações. E é quando acontece a nossa falta de paciência, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja na família, ou até mesmo nas horas de lazer. E na maioria das vezes, é porque as coisas não acontecem da maneira que nós planejamos e nos deixamos levar pela nossa fraqueza e pelo nosso cansaço. E através do Evangelho do dia de hoje, o Senhor Jesus vem demonstrar o seu amor para conosco, que Ele se preocupa com todos nós. E é por isso que hoje Ele nos faz este convite, para todos os que estão cansados e oprimidos, para todos os que estão sentindo que a carga está pesada, que perderam até mesmo o rumo da vida e que estão desanimados e sem motivação para caminhar, que não percam nem a fé e nem a esperança. Pois Ele é a solução para todos os nossos problemas, para o nosso cansaço, para a nossa fadiga, para o nosso desespero, para as nossas insatisfações e decepções deste mundo. Pois quando nos encontramos no fundo do poço e sem nenhuma perspectiva de vida, o Senhor Jesus vem em nosso encontro, em nosso auxílio, em nosso socorro e se oferece como a solução para todos os nossos problemas, para o nosso cansaço físico e também para o nosso cansaço mental, dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sobre o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. No Santo Evangelho do dia de hoje, Jesus Cristo nos convida a nos espelharmos nele e colocarmos nele toda a nossa confiança, a nossa esperança e aprender com ele que é manso e humilde de coração. Pois a vida de Jesus não foi um mar de rosas, tanto que Ele, sendo Deus, se fez homem e feito homem, sentiu as mesmas dores que nós sentimos. Foi perseguido, caluniado, desprezado, maltratado, mas em nenhum momento Ele perdeu a fé e a esperança, pois sabia em quem Ele podia confiar e que Deus Pai e Todo-Poderoso estaria com Ele e que não o abandonaria na morte. E é esse o convite de Jesus para nós hoje. Ele quer nos arrancar da morte e da escravidão em que vivemos, nos tirar do fundo do poço e nos dar uma vida nova. Por isso, hoje, recebemos dele esse convite, a aprender com ele, que é manso e humilde de coração, vivendo em comunhão e intimidade com ele, para encontrarmos o verdadeiro descanso para as nossas almas, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Que possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo e aprender com ele, para que a mansidão, a simplicidade e a humildade estejam em nosso coração. E que em nossos momentos de angústia e aflição, quando acharmos que o nosso fardo está pesado demais, possamos encontrar o verdadeiro descanso em Jesus Cristo. Amém.